O que é o FAP? O FAP TV, nós falamos do estádio Zerão, dentro de instantes, a bola vai estar rolando para Independente Esporte Clube e Santos Futebol Clube pela sexta rodada do campeonato mapaense de futebol profissional. O Independente ainda no túnel, ainda no vestiário, o Santos também ainda não apareceu no campo de jogo. Os dois times já estão escalados, o trio de arbitragem também já está definido e o Independente vai jogar com o FAP número um, treze, Rafael, quatro, Davi Araguari, quatorze, Marquinhos. E seis, Juninho, cinco, Rodinelles, oito, Igor, Renan, dez, Anderson e sete, Marco e Vinícius. A Renê, a P.U. com a nove e Bruno Lopes, é o camisa onze, o técnico é o João Paulo Babalu. O Santos está definido com doze, Gustavo no gol, dois, Bruno, Limão, três, Dedé, quatro, Felipe, seis, Eduardo, cinco, Alessandro, oito, Aldair, dez, Leandrinho e sete, Jefferson Jari. Luciano é o camisa nove e o Matheus Rebeco, a onze, o técnico é o José Domingos, o Miga. A pita ao jogo esta noite, Joacir, Jonathan, Brendoli e Charles Feitosa serão os assistentes e o Jefferson Joel será o árbitro reservas. E o Matheus está no gramado, está acompanhando a movimentação e por baixo. Vem daí, Yuri Matheus. O Santos já no campo de jogo, Yuri Matheus, vai de baixo, Yuri. O Santos já entrando aqui no gramado, já pintando no gramado de jogo, o Santos vem com uniforme nas cores alvinegras, nas cores preto e branco, o Santos, que nesse momento vai pousando para os fotógrafos que estão aqui no estádio. O Popstar do Bolero, o Rodolfo Santos, o Franselmo e o Magrão da Colina, o Elson Barbosa, aí por baixo na transmissão desse jogo. Vamos tentar aí no gramado, teve problemas agora com o Yuri Matheus, vamos tentar no gramado novamente com o Yuri Matheus. Vai, Yuri. Boa noite, boa noite aos amigos da FAF TV, para você aí, amigo que está ligado nessa transmissão hoje. Grande jogo para a Independente Santos, já estamos aqui no gramado do Mito de Sousa Correia, o Santos já entrou em campo. O Independente, que teve uma preparação maior para esse jogo, que folgou na última rodada, na última vitória sobre o Santana por 1x0. O Independente vai ter o retorno do Neném Apeu, que vai entrar hoje como titular com camisa no número 9. O Independente, que relacionou muitos jogadores para esse jogo, e é o mandante do jogo. O Santos, que vem, manteve quase o mesmo time, do empate sobre o trem no último jogo, com aquele gol no final do Luciano. O Santos teve substituições, vai entrar o Eduardo no lugar do Batata, vai ter também ali o Leandrinho no lugar do Fabinho em suspenso, e o Rebet entra no lugar do Jonathan, enquanto nesse momento o Independente entra em campo. Vamos, vamos começar o jogo. O Independente vai entrando nesse momento, o Santos já está no gramado do Estádio Zerão, e dentro de instantes nós estaremos acompanhando mais um grande jogo pelo Campeonato Amapaense. As melhores equipes do Campeonato estarão se enfrentando no palco do Estádio Zerão. Independente com o uniforme muito legal, gostei do uniforme do Independente Esporte Clube, gostei também do uniforme do Santos Futebol Clube, bem caprichado. São as equipes do futebol amapaense, com uma roupagem nova. Tanto o Santos quanto o Independente Esporte Clube, vem para esse jogo em busca de três pontos para consolidar definitivamente. Já estão classificados, mas para avançar, para saber quem vai pegar quem na próxima fase, na fase semifinal do Campeonato Amapaense. Apenas quatro equipes vão avançar para essa fase, e três estarão eliminadas, ficarão no meio do caminho. Santana Esporte Clube Macapá, não estão bem na tabela, não estão legal na classificação e vão ter que correr atrás de resultados e torcer ainda para os resultados adversos dos adversários dos concorrentes que estão na ponta da tabela, para ainda pensar em classificação. Nenê APU com a camisa nove. E a novidade aí, já falou aí por baixo o Yuri Matheus, o Nenê APU que até então não era o titular do time, mas vem agora como titular. É isso aí, né, Yuri? Isso, Nenê APU retornando ao time titular do Independente. O Valdeci, que tinha começado o último jogo contra o Santana, retorna ao banco de reservas. Também tem a volta do Rafael, o Bruno Lopes também volta ao time titular. E o Independente, que praticamente vem com a sua força máxima dos últimos jogos, Independente, que tem repetido o time, e vem se consolidando nessa campanha aí do Campeonato Amapaense, líder do campeonato. O Santos, que está em segundo aqui, também vai repetir. O Samu teve três alterações, é o Leandrinho com a dez, o Rebeca com a onze, o Eduardo com a seis, e entra no lugar de batata, Jonathan e Fabinho. Aguardando o começo do jogo, daqui a pouco nós teremos a bola colando aqui no Estádio Serão para mais uma partida, mais um jogo importante pelo Amapazão. 2021, ontem nós tivemos o Ipiranga empatando pelo Campeonato Brasileiro e ficando fora da sequência da competição. Ainda faz dois jogos, um lá no Acre com o Atlético e fecha aqui enfrentando o Farte Clube do Estádio Serão. Mas já não tem possibilidade de classificação, já está eliminado o Ipiranga Clube, e o Campeão Amapaense, que também já está eliminado da fase de classificação do Campeonato Amapaense. Ipiranga, Esporte Clube, Acapá e o Santana Esporte Clube atravessam situação complicada para conseguir, mas praticamente o Santana já está eliminado e o Ipiranga também já não reúne umas forças para avançar na competição. Joacim e Jonathan, vai apitar no começo do jogo. Joacim e Jonathan, vai apitar no começo do jogo. Obrigado. Obrigado. Autoriza o árbitro, começa, independente de Santos. O Santos está jogando, vem lá pela esquerda, vem com o Eduardo. Essa passagem, já vem o Costa por baixo, tirando por lá a defesa, com o Igor. Esse é o Rafael, vai tocando bola aqui atrás, o Independente Esporte Clube. Tem o Julinho aqui na ponta, ele prefere o lançamento longo. Tentou tirar de lá o zagueiro Dedé, de cabeça, Matheus Rebé. Vem a falta, está parado, o lance e a falta marcada. Sobre o camisa número 15. O Michel, entregaram uma formação para a gente, uma escalação, mas aparece o Michel com o número 15 do time do Santos, totalmente modificado. Vem por baixo, o Yuri. O Michel, que inicialmente estava no banco de reservas, parece que até houve uma alteração aí durante o treino, meia hora antes do jogo, a gente já vai informar aqui para você, Fran. Daqui a pouco confirma aí por baixo quem não está no time entre os 11, que foram escalados inicialmente, que passaram a escalação para a gente. Tentativa de ataque no Santos. Não está valendo, o Eduardo já fazia falta. O jogo está parado, a falta marcada. Começo de jogo no Estádio Zerão. É uma apazão para você, para você curtir. Para você que não pode vir ao estádio. Estamos nesse período da pandemia, em que o torcedor não pode vir ao estádio, estádio para assistir os jogos, mas pode acompanhar pelo Eleve Esporte e pelo FAPTV. Está jogando o Fábio. Dedécio chegou tirando. Lá veio, lá veio chegar. A batida para o gol. Gol! É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão. É do Independente Esporte Clube. No primeiro minuto de bola rolando. A bola foi para a direita, o cruzamento veio para a área. A defesa parou e chegou para meter. Para bater forte, para o fundo do gol. Para marcar o primeiro. O Marco Vinícius abriu o placar do Estádio Zerão. Marco Vinícius, no primeiro minuto de jogo, abre o placar. 1x0 para o Verdão, Yuri. Jogada forte pela esquerda ali do Independente. Viu o corredor, o lateral ali, o Julinho, que viu, cruzou, só empurrou ali para o Marco Vinícius empurrar sem chances para o goleiro Gustavo. Independente começa com tudo aqui no Estádio Zerão. 1x0, Fran. Segura o Verdão, que o Verdão vem para cima. Bola muito forte, vai saindo pela última linha. Reposição de bola para o Independente Esporte Clube, que vai marcando no começo do jogo. Agora que chegamos a três minutos no primeiro tempo. 1x0 vai vencendo o Independente. Gol de Marco Vinícius. Vai trabalhando. Laveu o Juninho. Vai para a jogada individual. Vem a marcação para cima dele. Bruno Limão levou vantagem. Tentou por lá o Luciano. A bola bateu. O Anderson vai saindo pela última linha. Esse canteio para o Santos. Barbetro marcou o lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Para o Santos. Vai chegando o lateral. Bruno Limão. Vai levantar essa bola para a área. Viajou pelo alto. Chegou tirando. Moldaí a batida para o gol. 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 Do Santos. E empata o jogo rapidinho na sequência. Camisa número 15. Michel estava lá para conferir. Para deixar tudo igual no placar. Jogo legal. Jogo de muitos gols. E o de bateu. Resposta imediata do Santos. Ali numa cobrança de lateral do Bruno Limão. Bate e rebate na defesa independente. Só para o Michel. Que pegou. Ali de bate pronto. O goleiro até chegou a pegar na bola. Mas sem chance para ele. Um a um. Jogo. Começa movimentado. Não é à toa que um é líder e outro é vice-líder. Dom Afazão. Fran. Com quatro minutos de jogo. Já tivemos dois gols. Rapidinho. A resposta foi imediata. Do time do Santos. Que foi buscar o resultado. Que jogo é esse? Você que está em casa. Está curtindo. Pelo FAP TV. Bruno Limão vai. Cobral o Arquimesso. Levanta pelo alto. Lá vem o Michel. Jogou na frente. Vem protegendo por lá. O Davi Araguari. Batendo na isolando. Jogando para o lado. Vai cedendo o Arquimesso lateral. Um a um a placar do jogo. Para você que se ligou agora. Dois gols relâmpagos aqui no estádio. Zerão. Os times ainda estavam aquecendo no primeiro lance. Juninho foi no fundo. Bateu para o Marco e Vinícius. Agora o Michel chegou batendo por trás no toque do Bruno Limão. Empatando o jogo. A bola vem para a área. Chega afastando. Tirando por lá. O zagueiro Marquinhos. Bate muito forte na bola. Vai saindo. O Santos vai apertando. Tem cobrança e derremesso. Bruno Limão. Vai aqui pela lateral. Está todo mundo marcado. Jari. Jefferson Jari. Levanta para a área. Vem de cabeça e tira o zagueiro. Igor Renan. Para a direita. Vai sair jogando lá atrás o zagueiro. O independente tenta lá para a direita. Lá vem o Anderson. Lá vem o Rundineli. Puxou para dentro. Para a perna esquerda. Começa aqui atrás outra vez o Verdão. Vai enrolando. Vai soltando a bola para o Marquinhos que se manda. Lá vai o Marquinhos. Fizete o Juninho aqui do lado. Ele vai para jogar de Bilal. Tabela aqui no meio. Para o Anderson. Jogou na área. Lá vem o cruzamento. Para o Marco Vinicius. Na direita. Vem chegando a proteção da zaga. Bem no desarme. Chegou lá pela esquerda. O Eduardo colocando a bola para o lado. Tem pressa. Sai jogando o Santos. Sai jogando aqui atrás. Jogo bastante movimentado. Dois gols em quatro minutos. Esse é o zagueiro Dedé. Vai embora o Dedé. Bate o rasterinho que manda a grama. Deixou para o Michel. Lá para a esquerda. O Santos sai jogando. O Eduardo. Lançamento não consegue fazer o domínio. Bora sai. A Júlia casa na hospitalidade. A Pai Santana. Instituto João Magalhães. O Monte está boa. Investido social faz bem nesse jogo. Todo mundo sai ganhando. Independente de sair jogando. Chegamos a sete minutos no primeiro tempo. Verdão. Vem todo para o ataque e para a direita. Vai tabelando. Vai tabelando. René. A P.U. Estava na área. Jéper Sonjari. Tenta fazer o lançamento. A bola vem de graça. Está jogando o Rafael. Lançamento na direita. Fez a inversão. Marco Vinícius. Autor do gol. Vai embora o Marcos. Para cima do Bruno Limão. Jogou na frente. Protege o Bruno Limão. E aí forçou. Fez a falta sobre o lateral do Santos. Informação. Vai Yuri. A gente viu aqui na escalação inicial. Ticava o Lessandro. Camisa número cinco. E deu para a entrada do Michel. Acho que o Lessandro sentiu alguma coisa no aquecimento. E o Michel entrou. E coincidentemente autou do gol do Santos até aqui. Michel número quinze. Entrou no lugar do Lessandro. Já no início do jogo. Quando a escalação já estava divulgada. Parece que o Lessandro sentiu no começo aqui do aquecimento. Fran. Vai sair jogando. Sai jogando Felipe. Dedé vai para o fio. Mas falta. Está parado o jogo. Falta marcada. Falta. Para a defesa do Santos. Bateta. Chegando o Jefferson Jari. Dedé ainda. Levantando a falta marcada. E o Dedé tem praça. Sai jogando com o Felipe. Felipe. Faz um toque para o Michel. Dedé. Descola cruzamento. Vem para tirar o alto lá. O Davi. A bola vai ficando aqui na esquerda. Vinícius. Marcos Vinícius. Tenta o lançamento aqui pela lateral. Para o Juninho. Lá vem saindo rápido. Tima do Santos com o Eduardo. Jogou na direita. Vai dominando o Aldair. Cruzamento para a área. Pro Luciano muito forte. Ele desistiu. E a bola foi passando. Só chegando com o perigo. Aldaira pela esquerda. No cruzamento na área. Amanhã. Não tem jogo. Na quarta-feira teremos Ipiranga e Santana. E na quinta. Esporte para o Macapá em trem. O trem em busca da classificação. Ipiranga, Santana e Macapá numa situação. Aldão muito boa na classificação. Na tabela. Na soma geral de pontos. Vão fazer os jogos. Para depender a situação. Vai sair jogando o goleiro Fábio. Bate forte de perna direita. Tentava por lá o APU. Vem embora o Independiente. Lá pela esquerda. Anderson. Domina. Joga na frente. Rondinieri. Chegava. Chegou. Bateu forte na bola. Saindo para o lado. O Aquemes separa o Independiente Esporte Clube. Verdão que marcou com um minuto de jogo. E na sequência o Santos foi buscar o gol de empate. É jogo de líderes. É jogo de equipes candidatas ao título de campeão do Amapazão. O Santos durante muito tempo teve a hegemonia no futebol. O Ipiranga conseguiu desbancar o Santos. E agora surge o Independiente como uma das fortes equipes para disputar o título ao lado do Santos. Futebol Clube no trem. Que cresceu no último jogo, nos dois jogos. O Santos, o trem vem apresentando um bom futebol. E vamos ver. Na próxima quinta-feira enfrentando o Esporte Clube no Macapá. A bola é batida muito forte. Vai saindo para a remeço de mão. Você está acompanhando o Amapazão 2021. Está jogando o Zagueiro Marquinhos. Vai colando para o Davi Araguari. Vem para receber o Davi. Tem Rondinelli. Preferiu o lançamento longo. Procurando o Bruno Lopes. Também na Bruno. Vai passando o lateral. Vai passando o Rafael. Descolou o cruzamento para a área. Para o Dene Apeu. Pressão do Verdão. Jefferson Jari tira. Esse é o Odair. Está caído. Está no chão o jogador do Santos. O jogo está parado. Falta. Sobre o Odair. Camisa 8. Era o Luciano que voltava para buscar o jogo e sofreu a pauta o Camisa 9 do Luciano. Vem aí o Campeonato Intermunicipal a partir do dia 30 desse mês. A bola vai estar rolando para o Iapoque Calçuene. Lá na fronteira do município de Iapoque. Felipe. Está jogando Felipe. Registrando a presença do Adenos. Presidente do São Paulo. São Paulo que está bem na classificação. Juninho chegou. Está legal. Está legal. Está de falta do árbitro. O Rebé foi para o chão. Agora quem chega firme na marcação é o GF São Jari que comete a falta. Sobre o Camisa 9. O Nenê Apeu. Marquinhos. Davi Araguari. Anderson. Vem trazendo o Independente para a direita. Rafael vai passando. Vai levando. Vai para o fundo. Tentou descolar o cruzamento. Vem o toque por baixo do Eduardo. A bola vai saindo. Independente vai ter a oportunidade de jogar essa bola para a área. Vai todo mundo do Santos aqui para a defesa. Fica só o Luciano. Aqui pelo meio e fica o Matheus Rebé com a número 11. E vem bola para a área. Pelo alto. Subiu para tirar o zagueiro Dedé. Marco Vinícius. Na perna direita. Jogou para a área. Vai no alto para defender. O goleiro Gustavo. Sai jogando Gustavo. Eduardo. Lá pelas quebradas. Rola no meio. Deixa para o GF São Jari. Dedé. Para o Michel. Daí para o Felipe. Vai embora Felipe. Lançamento procurando a táctica. Primeiro Vinícius. Julinho. Vai levando o Bruno de mão. Vai rolando para Felipe. Que vai tocando para o Eduardo. Tentou o lançamento na direita. Deu legal. Vai embora daí. Vai embora daí. Lá vem o cruzamento. Lá vem o cruzamento. Era para o Luciano. O Fábio. Foi lá e fez a defesa. Marco Vinícius. Juninho vai passando. Marcado pelo GF São Jari. Neném APU. Tocou a bola no meio. Vem buscar aqui atrás o Matheus Rebé. Deixa com o Felipe. Felipe para Michel. Chega firme na marcação Rodineres. E faz a pauta. Passando de 15 minutos no primeiro tempo. Independente. Um Santos também. Para o Santos. Marcou Michel. E marca o Vinícius. Abriu o placar para o Independente Esporte Clube. O Santos sai jogando. Sai jogando com o Dedé. Tabela com o GF São Jari. Que volta no Dedé. Michel. Domina Michel. Vai da esquerda para o Eduardo. E vem o Eduardo. Vem o Santos. Marcado pelo Rafael. Tenta lá pelo lado do campo. Adiantou. O árbitro mandou seguir. Diz que está legal o lance. O Independente sai rápido. Vai para a área APU. Lançamento muito forte aqui na esquerda. A bola vai saindo. A final do campeonato. Amapaense está marcado para o dia 17 de setembro. Teremos no dia 13 de setembro. A penúltima partida. e na sequência no dia 17 será conhecido o campeão. Irá que apresentar o estado da Copa Verde na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro em 2022. Conheça o Amapá, seus encantos, belezas naturais, sítios arqueológicos, cachoeiras, rios e garapés. Agende no seu roteiro turístico visita o Monumento Marco Zero, o Rio Amazonas, o Quilombo do Curiaú, o Parque Nacional Montanhas, do Tumucumac e o Forte São José. Moda e sete maravilhas do Brasil. Só no estado mais verde e preservado, o Beija-Flor tem brilho de fogo e jogar no Zerão tem muito mais emoção. Brando Limão. Tenta a tabela com Jefferson Jari. Para o teste por lá o Anderson. Toca no meio. O Independente vai saindo, vai saindo, tocando aqui atrás com o Marco Vinícius. Daí para o Juninho. Juninho vai para cima da marcação do Matheus Rebez, só para a pauta. Independente tem a bola parada aqui na esquerda. Igor Renan para Juninho. Toca no meio com o Vinícius. Igor Renan. Outra vez Juninho. Chegou afastando, tirando aqui. Pela lateral. O Bruno Limão. Lança para o meio. Chega matando no peito, no capricho. Deixando para o Igor Renan. Vai enrolando, vai enrolando, vai entregando para o Marco Vinícius. Vai passando aqui pelo meio, Igor. Pela lateral. O Juninho pedia. E aí vem a falta do lateral Bruno Limão. Chegou fazendo a falta. Já está parado o lance. O Independente vai mantendo-se no ataque aqui na esquerda. Defesa do Santos, fica alerta, fica ligada. Independente tem uma bola para jogar para a área. Vai levantar para o tumulto para ver o que vai dar. Vai jogar essa bola. Para grande área, o sinal de alerta já foi ligado. E o balé vai começar na área. Anderson com a camisa 10 e o Juninho com a 6 próximo da bola. Lá vai o Anderson. Partiu para a bola. Passou por lá o Juninho. O Anderson jogou para o meio da área. Tira de lá a defesa. Afastando o povo daí. Preciso da marcação. Chegou o daí. Tirou de lá e colocou uma ordem na casa. Independente tentando. Bruno Limão. Dedé. É mais uma bola que vai para fora. O jogo começou eletrizante. Mas agora deu uma parada, né, Yuri? Lá vem o Jefferson Jari. Vai tocando lá pela ponta. Vai passando o Matheus Rebé. Aqui na esquerda. Preferiu a jogada individual. Vem por baixo toque. Do Marquinhos comete a falta. O Santos tem o Aldair. Tem o Leandrinho com a 10. até o Jefferson Jari. Vai todo mundo para lá. Está preocupado por lá o goleiro Fábio. Vai orientando a formação da barreira do lado direito. É muito longe. mas ele coloca dois jogadores na barreira para proteger o lado direito. Vamos acompanhar a cobrança. O Santos tem a chance na bola parada. Vai partir para a bola. Lá vem o Aldair. Batida. Vem o desvio na defesa. Mas o Fábio estava ligado no lance e foi lá e defendeu. Marco Vinícius para Juninho. Tentava o Igor Renan. Chegou tirando por lá a defesa. Tentava o Matheus Rebé. Chegou atrasado. Não conseguiu dominar e agora saiu. Anderson. Davi Araguari. Procura Neném Apeu. A bola ainda sobrou para o Neném Apeu. Davi Araguari. Outra vez para o Anderson. O independente vem embora. Vem para o ataque. Vai rolando. Vai tocando para o Igor Renan. Marcado pelo Egepesson Jari. Juninho. Protegeu por lá. O Bruno Limão. A bola bateu nele e saiu. Tem pressa o Juninho. Marco Vinícius para o Juninho. Esse é o Anderson. Vai rolando aqui atrás com o Marquinhos. Davi Araguari. O dependente vai tocando. Vai tocando. Ainda na defesa. Lançamento. Procurando o Juninho. Vem na cobertura por lá o Bruno Limão e a bola sai. Passamos de vinte e dois minutos no primeiro tempo. Independente um. Santos também um. Sexta rodada do Amapazão. Na próxima quarta-feira teremos Ipiranga e Santana. E na quinta esporte Clube Macapai Trem. Jorino vem chegando. E já vai movimentando com o Marquinhos. Marquinhos faz o lançamento longo. Dedé vem de cabeça. Marco Vinícius vai. Sobrou lá no Dedé. Marco Vinícius. Tentou rolar pro meio. Igor Renan domina. Jefferson em cima dele. Ele volta outra vez no Marco Vinícius. Tá caindo o Renan. Vinícius. Tenta a finta. Rolou aqui atrás pro Juninho. Ele se manda. Vai embora. Eu vou com ele. Tá marcado lá pelo Bruno Limão. Tentava acionar. O Igor agora vai passando. Jéper Sonjari faz o giro. Vai tocando pro Aldair. Deu de graça. Vem pro ataque. O independente. Lançamento pro Marco Vinícius. Sai na proteção aqui. O lateral Bruno Limão. O árbitro marca a saída de bola. Igor Renan tem pressa. Oi, Anderson. Vem chegando o Rondinéres. Faz o giro na direita. Tentou pelo meio. Igor Renan tentou invadir a área. Felipe protege para a saída do Gustavo. Vem aí o campeonato Super Master de Futebol a partir do dia 27 na próxima sexta-feira. Clubes como Juventus, Cé Clube que já não existem mais. Estarão na disputa. Clube Atlético Cristal. Municipal. Tantas outras equipes que já não existem mais. Estarão participando estão participando da competição que vai chegando agora na queta final. Tentativa de sair jogando. O Santos pela esquerda. Eduardo. Tentou pelo meio. Jogou na frente. O Leandrinho. Vem a falta sobre ele. Na parada do jogo a falta marcada. Bruno Limão saiu aqui da direita e se mandou para lá para bater a falta. Aldair também próximo do lance. Leandrinho. Também aqui pelo meio. A cobrança da falta agora vem para a área. Fábio preocupado. Um a um o placar do jogo para você que se ligou agora. No Papo TV não é leve esportes. Vem cobrança. Foi ligado o sinal de alerta. E o Fábio está ligado. E vem cobrança. Lá vem Bruno Limão. Mateu na defesa a bola. Vem o desvio e vai pela última ali nesse canteio. Marcado esse canteio para o Santos. Mateu Rebé. Vai bater. Vai jogar para a área. Vai levantar essa bola para o tumulto. Mateu Rebé vem chegando. Passamos de 26 minutos. Primeiro tempo. Lá vem Mateu Rebé. Vai cobrar o escanteio. Perna direita. Bora viajar. Pelo alto. O goleiro defendeu. Fábio no susto defendeu. Era o segundo gol do Santos. Não pegou legal. Tinha muita gente na área. O Fábio conseguiu abafar o lance. E vai cedendo o escanteio. É pressão do Santos em busca do segundo gol. Dedé vai para a área. Essa jogada é sempre perigosa quando ele der a semana para lá é o Felipe. Dois zagueiros altos. Dedé e Felipe. Tem dois jogadores da marcação. A bola viajou pelo alto. Vem para a área. Vai passando. Tira de lá. A bola voltou. Novamente. Salva lá atrás o Juninho. Pressão do Santos. Juninho afastou. Tirou. Uma bola que ia entrar. Era o segundo gol do Santos. O Juninho salvou. Bateu o Rebé. Volta outra vez o Santos. Vai passando o Bruno Limão. Vai embora. Eu vou com ele. Vem a marcação. Eu dou Marquinhos. protegendo e deixando para o Fábio. Já vamos para 27 minutos. para o Rebé do tempo de jogo. Independente de um Santos. Um. Está jogando o Juninho. A Anderson. Vai rodando a bola para o Davi Araguari. Daí para a Gondinelli. A Rafael. Pega o elevador e se manda. Cruza a fronteira. Volta aqui atrás. Começa outra vez com o Davi. Davi para o Anderson. Tem o Juninho aqui na esquerda. Ele prefere se mandar para o ataque. Toca agora no Juninho. Tem três jogadores na marcação. Marquinhos. Jefferson Corta. Neném APU. Para o Marco Vinícius. Lá vê o Vinícius. Vai passando o Igor Renan. Faz o cruzamento. Vai ficar para o Vinícius. Balançou. Foi para o fundo. Tentou tirar o cruzamento. O Dedé chegou por baixo. Vinícius balançou. Levou para o fundo. E o Dedé conseguiu salvar. Escanteio para o Independente. Aquelas quebradas pela esquerda. Vamos acompanhar a cobrança. Vai começar o baler na área. Fechadinho. Fechadinho na primeira trave. Juninho mata no peito. Houve um toque do Juninho. Está sinalizando o assistente. É o Amapazão que você vai acompanhando. No FAF TV. No mês de setembro, ano de dezessete, iremos conhecer o campeão. Matheus Rebé. Felipe. Daí para o Eduardo. Lançamento longo para o ataque. Vai chegar com perigo. A batida para o gol. Vai para fora. O Daí chegava por lá. Já via a marcação do impedimento. Não varia mais. Estava parado o lance. com a marcação do impedimento do ataque do Santos. Trinta minutos são passados na primeira etapa. Independente 1, Santos 1. Marquinhos. Vai embora Marquinhos. Olha o lançamento. Olha o lançamento. Procurando Bruno Lopes, que caía pela esquerda. O Bruno que saiu da direita. Vem aqui para a esquerda. Juninho. Movimenta com Igor Renan. Marquinhos. Vai calando o que? Mando a grama para Davi Araguari. Que faz o lançamento. Dede APU não acha. Chega tirando o Felipe. Dede vem para confirmar. Esse é o Eduardo. Eduardo vem para dentro. Para Michel. Lançamento. Luciano. Escora de cabeça. Juninho vem na proteção. Tranquilo no combate. Sai jogando com o Igor. Igor domina. Rola de lado. Deixa para o Anderson. Marcado pelo Jefferson. Rodinelles. Muito forte. Chega o Eduardo. E vem o Eduardo. Vai tocando a bola para o meio. Deixa o bem para receber. Outra vez o Betel jogando na esquerda. Eduardo. Olha o lançamento. Olha o lançamento. A posição é legal. O Santos vem chegando. O Santos vem chegando. chegou tirando de lá a defesa e o Fábio e estava ligado e fez o abraço. Juninho. Tabela com o Anderson. Esse é o Cundineles. Anderson. Jari para a marcação. Ele leva vantagem. Toca para o Igor. Vai embora o Igor. Tenta a finta pelo meio. Marco Vinícius. Vem de graça. Chega fazendo a falta o jogador do Independiente. Sobrou o Aldair. Está caído o Aldair. Jogadores do Santos. Felipe. Zagueiro. Dedécio chegou lá pedindo o cartão. A marcação da falta e o cartão. Mas o Joacim Jonathan. Preferiu. Não mostrar o cartão. E apenas chamar a atenção. Do jogador do Verdão do Independiente Esporte Clube. Ajude a casa da hospitalidade. A Pai Santana. O Instituto Joel Magalhães. E o Monte Taboa. Investir no social. Faz bem. Nesse jogo todo mundo sai ganhando. Dedé vai tocando bola aqui atrás com o Gustavo. Gustavo procura o Eduardo. Vem na marcação o Bruno Lopes. Volta outra vez o Santos. Lançamento legal na esquerda. Pegou o elevador e se mandou. Lá vem o cruzamento para a área. Pelo meio chega tirando de lá Davi Araguari. E a bola fica dominada com o jogador Vigel. Tentou lá para a lateral. Vai saindo para o lado. Marquemesso é para o Santos. Está sinalizando. É Joacim e Jonathan. Já vamos caminhar para 40 minutos. Chegamos a 34 no primeiro tempo. Tivemos dois gols relâmpago. Com quatro minutos o jogo já estava um a um. Mateus Rebé. Marcado pelo Juninho. Anderson vem para auxiliar na marcação. E a bola vai saindo para o escanteio. Rebé vem chegando. Vai mandar essa bola para a área. O Mateus Rebé. Vai ser autorizado pelo árbitro. Um a um é o placar do jogo. Vem bola para a área. O Balé já começou. Pelo alto. A cabeçada do meio da área do Felipe. A bola vai embora. Subiu livre o Felipe. Testou mas não pegou legal. E a bola saiu à esquerda do Fábio. Na próxima quarta-feira. A bola vai rolar. Na sequência da Mapazão. Para Ipiranga e Santana. E na quinta. Esporte Clube Macapá e Trembala. Trembala do Sandro Macapá. Socorro do Osmar Marinho. Que fazem um bom trabalho. No comando do trem. Chegou por lá fazendo a falta. O Bruno Lopes. Falta sobre o Camisa 10. O Leandrinho. Bruno Limão. A Vinicius está próximo da bola. O Dedé cola na marcação do Nenê APU. O Camisa 9. Mateus Rebé. Torceda reclama que o Mateus Rebé pisou na bola e caiu. E o árbitro marcou a falta. E o Babalu não gostou. O próprio Mateus Rebé vai levantar essa bola. Vai jogar para o tumulto. E vem bola para a área. E vem Santos. Perna direita. Mateus Rebé jogou para o meio da área. Fábio vai no alto. Defende. Detalhe. Detalhe lá por baixo com o Mateus. O Yuri Mateus. Os técnicos aqui do Independiente do Santos. São aparentemente tranquilos. Com a performance dos dois times. Depois dos dois gols. O jogo ficou bem parado. Muita poça. Mas pouca efetivação de gols. Então os técnicos dos dois times aqui. Estão aparentemente tranquilos aqui na beira do campo. O Apêu estava na área. Faz o lançamento procurando o Bruno Lopes. A defesa chegou para consertar e deixar com o goleiro. E já sai jogando. Mateus Rebé. Lá vem o cruzamento. Lá vem o lançamento para a área. Fábio sai jogando rapidinho. Rafael. Orgondinelles. Vem para buscar o jogo aqui no meio. Esse é o zagueiro. O Marquinhos. Trabalha a bola no meio. Deixa para o Davi Araguari. Garoto de Cotias da Araguari. Vai tocando bola com o Igor. Rafael. Começa outra vez com o Davi Araguari. Lançamento procurando o Bruno. Vem o corte de cabeça. Luciano tenta chegar. Chega Davi. E o Marquinhos. A guerra habilidoso, Marquinhos. Abertura para o Juninho. Lá vem o Juninho. Já a versão chegou por baixo. e cede o arremesso lateral. Juninho vem chegando. E vai comprar o arremesso. Igor Renan sofre falta. Davi Araguari vem chegando. Vai deixar para o Anderson. Davi agora se manda para a área. Zagueiro Davi vai para a área. O Marquinhos também vai. E o zagueiro Rafael fica marcando aqui o Luciano. Três jogadores da barrilha. Cobrança para o Anderson. Vai todo mundo para a área. E veio dependente. Veio Anderson. Na perna direita. Mandou balaço. Espalma. Espalma tira de lá. Faz defesa parcial Gustavo. E depois vai no chão para defender. Está marcando o escanteio o árbitro. Igor Renan. Já está aqui na esquerda. Para bater o escanteio. Gustavo. Lá no meio da área. Lá vem Igor Renan. Pareçam agora no independente. A bola vem na segunda trave. Chega para tirar de cabeça. E fica no braço do Gustavo. Gustavo tenta jogar aqui na esquerda. Matheus Rebé. Um bolão para o Aldaí. Jogou na frente. Vai embora o Aldaí. Luciano pelo meio. Passou na frente do Luciano. Que chegou atrasado. E perdeu a chance. O ataque do Santos. Boa jogada aqui na ponta. Do Matheus Rebé. Rolou para o Luciano. Que não conseguiu finalizar. O Santos chegou com força ofensiva. Quase marcava o segundo. Já veio o Aldaí. Trabalha no meio. E agora para o Luciano. Bateu desequilibrado. A bola saiu. A bola foi saindo pela última linha. A posse de bola para o goleiro Fábio. Vai pôr essa bola em jogo, Fábio. Já passamos de 40 minutos no primeiro tempo. Independente de um Santos, um. Dedé. Vai no alto, tira. Matheus Rebé. Dá de graça. Esqueceu da bola por lá. Luciano. Tem Matheus Rebé. Ele prefere fazer o lançamento. Igor. Vem pela direita. Bruno Lopes. Vai passando. Vai passando o lateral, Rafael. Chegou a marcação. Do Eduardo jogando a bola para o lado. Rafael vem chegando para movimentar essa bola lá pela direita. Independente de um Santos, um. Daqui a pouco, vai ver o tempo de acréscimo. O Eduardo tentou pela direita o Rafael, foi para o chão, falta. Independente tem a chance na bola parada. Vai jogar para o tumulto. Aos 42 minutos, independente, na bola parada. Lá pelas quebradas. Lá pela ponta direita. Vai levantar para o tumulto. Vai jogar aqui na área. Gustavo fica orientando aqui a primeira trave. O lado esquerdo. E vem cobrança. Lá vem o Verdão. Na cobrança do Rafael. Perna direita. Jogou para a área. Vem para tirar de lá o Dedé. A bola está viva na área. Outra vez o Dedé tirando. Tentativa para o Marquinhos. Muito forte. Não deu para ele. A bola saiu. Marquinhos que passou a avançar mais. Procurar mais o ataque. Ele quer zagueiro uma vez. Vez enquanto sobra para apoiar. Olha aí o Zé Fesson. Deu a boneza. Perdeu. Anderson bateu. Pegou mal na bola. Estava de frente para o gol Anderson. Tentou soltar a bomba. Pegou mal na bola. E ela foi se perdendo pela linha de fundo. Dédé. Judílio não consegue dominar. Matheus Rebé. Jé Fesson Jari. O Eduardo vai passando na esquerda. Lá vai o Eduardo. Lá vem bola para a área. Cabeçada para tirar de lá o zagueiro. O Marquinhos. E a bola vai saindo para o lado. Lateral para o Santos. Lateral para o Bruno de mão. Dédé se manda para a área. Felipe vai para a área. Jé Fesson Jari também vai para a área. Dois minutos de acréscimos. Olha a bola. Viajou pelo alto. Vai sobrar no Felipe. A batida. A batida. Defesaça do goleiro Fábio. Cresceu o Fábio. Na batida do Leandrinho. O Fábio espalcou o goleiro. E vai salvando independente no finalzinho do primeiro tempo. Aos quarenta e quatro minutos e meio. Valeu a defesa do Fábio. O espetáculo de defesa. E vem para cima. O Santos. Vem na cobrança do escanteio. Mais uma bola que vem para a área. Chegou tirando por lá. Afastando. O Rafael. Está impresso independente. Está jogando com o Vinícius. Marca o Vinícius. Juninho. Vai passando o Juninho. Pede bola. Quem pede tem preferência. Lá vem o Juninho. Cruzamento na área. A bola pegou efeito contrário. Ficou nos braços do Gustavo. Está jogando o Bruno Limão. Para o Jefferson. Atrás com o Gustavo. Luciano sobe. Melhor para o Anderson. Michel. O autor do gol. Ele tinha Leandrinho. Preferiu a esquerda para o Eduardo. Toca a bola no meio. Eduardo. Jefferson Jari. Pressiona na marcação. O árbitro manda a seguir. Nenê Apeu. Igor Renan. Toca no meio. Marco Vinícius. Tentou fazer o domínio. E o assistente está marcando impedimento. Marco Vinícius diz que não estava impedido. E está marcando impedimento do ataque do Independente Esporte Clube. Quarenta e seis minutos. Vai acabar o primeiro tempo aqui no Estádio Zerão. Independente um Santos. Também um. Alda e Juninho. A bola foi muito forte. E saiu direto. Pela lateral. é para o Carcara da Vila. Pega bala na bola por lá o Marquinhos. e o Santos vai ficar com a bola com o Bruno Limão. O lateral direito. Não tem pressa. Vai acabar. Já chegamos a quarenta e sete. Já passamos de quarenta e sete. Vai acabar o... Joacir e Jonathan. Lateral cobrado. A bola vem para a área. A cabeçada foi dada. Já vi a marcação... De uma falta de ataque. Vai acabar o primeiro tempo. Olhou para o cronômetro, Joacir e Jonathan. Aponta o centro do gramado. Termina o primeiro tempo. Independente um. Gol marcado pelo Marco e Vinícius. Santos também um. A Michel. Logo na sequência. Lá embaixo está o Yuri Matheus. Conversando com os jogadores. Está com você, Yuri. Guardando aqui a saída dos jogadores. Do Independente. E também do Santos. Falar aqui com o Nenê. O Independente conseguiu um gol cedo. Só que o Santos empate logo em seguida. Foi um começo planejado. De um gol logo cedo. Mas agora... E como é que vai fazer para melhorar esse segundo tempo? Boa noite. A gente sabe que é um jogo difícil. Mas graças a Deus nosso time está bem. Trabalhou forte durante esses 17 dias. Justamente para esse jogo. Mas a gente sabe que é um jogo complicado. Um jogo contra o Santos. Mas a gente agora vai para o segundo tempo. Depois vai começar com o professor. E ver o que a gente pode fazer. Se Deus quiser sair com o resultado positivo hoje daqui. Obrigado. Obrigado, Nenê. Nenê Apel. Nenê Apel falando aí com o Yuri Matheus. Tem jogador aí do Santos no Gramado ainda, Yuri. Está na entrevista aí. Você pode chegar lá para conferir com os jogadores do Santos. Com a impressão desse primeiro tempo. Empate um a um. Lá embaixo, Yuri Matheus na reportagem hoje. Lama Pazão. Lama Pazão que na próxima quarta-feira vai prosseguir com o Ipiranga e Santana. É da quinta Esporte Clube Macapá. E trem. O trem que vem embalado. Vem de vitórias importantes. De uma vitória importante no campeonato. E vem enfrentar o Esporte Clube Macapá. Vamos parar. Dar uma parada aqui daqui a pouco. Ainda dá para alguém por baixo, Yuri? Aguardando aqui a saída do goleiro, Fran. Goleiro do Santos. Já a gente volta. Ainda o Gustavo. Conversando com colegas da imprensa aqui por baixo. O Santos tomou um gol no começo, mas empatou logo em seguida. Era previsível esse começo do Independente? Você já sabia que o Independente ia propor essa forma ofensiva? E como é que fazia-se melhorar esse segundo tempo? Com certeza, a gente, em todos os jogos, vai ter essa pressão dos 15 minutos. A gente errou ali no começo. O Independente veio, fez o bom nosso erro. A gente seguindo, teve o poder de reação. E agora a gente vê no segundo tempo. Vou conversar com a comissão técnica e ver onde a gente errou. E voltar mais ligado para o segundo tempo. Com certeza, conseguir esses três pontos. Obrigado, Gustavo. Gustavo, goleiro do Santos. Fran. O goleiro do Gustavo é por baixo. Ele que teve um papel importante no primeiro tempo, como o Fábio. O Fábio fez uma defesa extraordinária no finalzinho do jogo. Por volta dos 45 minutos. E vai empatando o Independente com o Santos em um amor. Vem aí o intervalo. Daqui a pouco estaremos voltando para o segundo tempo. Você vai acompanhar aqui pelo Fábio TV todas as emoções de Independente e Santos no segundo tempo. Tem mais 45 minutos e as acréscimos para você curtir conosco. Estaremos de volta daqui a pouquinho. Tchau. 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 Voltamos para o segundo tempo de Independente Santos. Independente 1, Santos 1. Os gols foram marcados logo no comecinho do primeiro tempo. O árbitro vai observando para saber se está tudo tranquilo, tudo legal. Vai começar o segundo tempo. Eu quero abraçar, mandar um anô para o Marivaldo da Martrex. Doutor Marivaldo, curtindo a nossa transmissão no Elevem Esportes. Está valendo para o segundo tempo de Independente Santos Futebol Clube. O Marivaldo que é um dos empresários conceituados da empresa Martrex, que é parceira aqui do Estádio Serão. E vem embora, e vem embora. Lá vem o Eduardo. Lançamento para a área, muito forte. O Fábio deixou o gol e defende. Ontem nós tivemos o Ipiranga no Campeonato Brasileiro. Ipiranga empatando em casa. E saindo da competição. Não tem dois jogos, mas não tem mais possibilidade de classificação do Brasileirão. Ainda resta para o Ipiranga, Copa Verde. Algodineli tentava sair jogando. Juninho passava, já havia a marcação da falta. O jogo está parado. O Independente tem a chance na bola parada. Os dois times voltaram com o mesmo time. Diga. Os dois times não fizeram o mesmo time. E voltaram com o mesmo time. A mesma formação do primeiro tempo, está dizendo por aí o Yuri Matheus. Vamos acompanhar a cobrança da falta. Para o Verdão de Santana. Que marcou com o Marco e Vinícius no comecinho do jogo. E vem cobrança. Dá em bola para a área. Vai partir para lá o Anderson. Autorizado pelo árbitro. Lá vem o Anderson. Perna direita. Mandou balaço. A bola passou. Soltou a bomba e a bola encobriu. O gol do Gustavo foi pela última linha. Primeira tentativa do segundo tempo de ataque do Independente Esporte Clube. Vai colocar a bola em jogo, Gustavo. Primeiro minuto de bola rolando no segundo tempo. Para você que se ligou agora. Independente. Um Santos, um. Vinícius marcou para o Verdão. E Michel empatou para o Santos Futebol Clube. É Jefferson Jari. Vai no alto. No peito do Luciano. O arco-íris legal do Luciano. Para cima do Anderson. Passou lotado. Não achou nada. Lá vem o Juninho. Vai para a jogada individual. Aí fez a falta. O Leandrinho chegou fazendo a falta. O árbitro estava para cima do lance e marcou. Falta sobre o Marquinhos. Davi Araguari. Vai mexendo na bola. Troca passes quando aviara Guari. A bola vem pelo alto. Bruno Lopes não consegue iluminar. Igor. Agafael. Lá vem o Eduardo. Lá vem o Santos. Araguari chegou por baixo. Fez o corte. Esse é o Bruno Lopes. Para Igor Renan. O garoto de Calçoele. A Rondinelles. Outra vez. Para o Davi Araguari. Já solta para o Rafael. Descola cruzamento aqui pelas quebradas. Tantou por lá o Bruno Lopes. Chegou protegendo o Felipe. Jogando a bola para o lado. Cedando o arremesso. Vem aí o Campeonato Intermunicipal, dia 30. Primeira parada será no município de Oiapoque. Oiapoque e Calçoele. Vão abrir a sequência de jogos do Campeonato Intermunicipal. Esse ano houve mudança no sistema de disputa e será mata-mata com jogos de de volta. Contrário dos anos anteriores que os 16 municípios eram divididos em quatro chaves com quatro equipes cada. E aí iam sendo eliminados até conhecermos o campeão. Esse ano o sistema será mata-mata. Está jogando o Gustavo. Bate forte. Vem o Rafael na cabeçada. Bruno Lopes. Aldair. Já perdeu. Vem de trás o Dedé. Abriu o compasso e bateu forte. Agora fica com o goleiro Fábio. E já sai jogando rapidinho com o Davi Araguari. Bate para o meio. Igor aparece. Rodinelli também. Procura o Bruno. Chega primeiro para cortar o lateral o Eduardo. Michel. Esse é o Luciano. Está de frente para o gol. Tentou o Michel. Muito forte. Vai tentar chegar ao daí. Chegou primeiro o Rafael. A finta legal. Sai jogando o zagueiro Rafael. Nenê Apeu. Rafael. Escolhou o cruzamento. Faz a inversão da direita para a esquerda. Antecipou e tirou de lá o Felipe. O Santos vai sair jogando. Já deu de graça. Lá veio o Bruno Lopes. Tocou a bola no meio. Felipe chegou. Tranquilizando. Colocando o ordem na casa. Vem bem na marcação. Apeu o aperta. Rafael vem para buscar jogo. O Independente vai fazer uma marcação alta no início do segundo tempo. E aí chegou com força excessiva. Chegou fazendo a falta do lateral o Eduardo. O Independente vai ter a chance na cobrança aqui pelo meio com o Anderson. Bruno. Esse é o Rondinelli. Está jogando com o Juninho na esquerda. Marquinhos. Lançamento para a área. Vai no alto para cortar o Felipe. Volta a pressionar outra vez. O Independente. Tenta jogar individual. Tenta limpar o lance. Ligado conosco o Juninho Pinturas. Você quer pintar o seu móvel? O seu negócio? A sua residência? Contrate o Juninho Pinturas. Que ele deixa tudo novo para você. Dedé vem chegando para sair jogando. Felipe. O Eduardo. Volta no Felipe. Rola para o Dedé. Semana vai embora o Dedé. Está pressionado. Leandrinho. Rondinelli já tirou. A bola volta na direita. Agora com o Bruno Limão. Ele se manda. Vai embora. Eu vou com ele. Pegou o elevador para se mandar. Dupla marcação para cima dele. E aí a bola foi saindo pela risca de lado. O AGB Su era o time do Verdão de Santana. Ajude a casa da hospitalidade. A Pai Santana. O Instituto. Joel Magalhães. O Abrigo São José e o Monte Itabor. Investir no social faz bem. Nesse jogo todo mundo sai ganhando. Bateu o Rebé. Michel. Jogou para a área. Luciano tirou de zagueiro. Argondinelli. É Jefferson Jari. Dá um toque a mais na bola. Ela vai saindo. Vai se perdendo para o lado. Conheça o mapa. Seus encantos. Belezas naturais. Sítios arqueológicos. Cachoeiras. Rios e garapés. Agende no seu roteiro turístico. Visita o Monumento Marco Zero. O Rio Amazonas. O Quilombo do Curiaú. O Parque Nacional Montanhas. Do Tomocumac. E o Forte São José. Uma das sete maravilhas do Brasil. Só no estado mais verde e preservado. O beija-flor tem brilho de fogo. E jogar no zerão no meio do mundo. Tem muito mais emoção. Nenê APU está no chão. Está sentindo. e vai ser atendido pelo massagista do Independente Esporte Clube do Carcará da Vila. Vem aí o campeonato não profissional. Vem aí o Supermaster. A fase final. A partir do dia 27. A bola vai enrolar para a fase decisiva da competição que reúne 20 equipes na disputa. Juninho vai movimentar essa bola para os dependentes. Nenê APU vai saindo aquele que foi atendido no gramado. E vai retornar o camisa 9 do Independente. Juninho. No peito do Anderson. Já perdeu para o Jari. Não conseguiu dominar o Jari. E agora saiu. Aí. Yuri Matheus do Gramado. Vem com informação, Yuri. Só citou aqui que os reservas dos dois times, né? Os jogadores do Independente e do Santos estão muito participativos, né? Desde o primeiro tempo. É espelhando aqui contra as decisões dos árbitros. E também tem convidados aqui dos dois times também. Que gritam muito aqui. É um jogo que dá nos devos, né? É simplesmente o líder contra o vice-líder do Amato Azão. Fran. Rodinelli. Rafael. Bruno Lopes. Lá para a esquerda. Marco Vinicius passa. Juninho também impede a bola. Marco Vinicius. Igor Renan. Livra-se da marcação. Clareou. Bateu para o gol. Isolou. Limpou o lance. Bateu para o gol, mas pegou muito em baixo. A bola subiu. Temperatura tranquila. Aqui no estado, dizerão. Todas as condições. Para um gol de jogo de futebol. Eduardo. Rafael chegou na marcação. O último a tocar foi o Eduardo. O lateral é para o Independente. Depressa, Eduardo. Sai jogando. Bruno Lopes. Para o Rafael. Esse é o Igor Renan. Vai embora. Três jogadores da marcação. O lançamento para o Bruno Lopes. Muito forte. Ele desistiu e a bola saiu. Está reclamando o Bruno Lopes que queria a bola no chão. Chegamos a onze minutos no segundo tempo. Independente 1, Santos 1, Amapazão para você. No FAF TV e no Eleve Esportes. Por que no Elevem? Futebol é outro nível. Independente volta. Volta a pressionar. Neném APU. Jefferson chegou tirando. Esse é o exagreiro Felipe. Tentou jogar aqui com o Matheus Rebé. Era o Aldair. Melhor para o Igor Renan. Vai prendendo o Igor. Vai para cima dele a marcação. Rafael pediu. Falta do Aldair. Falta sobre o Igor Renan. Abraçando a galera que está curtindo a nossa transmissão. No Cabo de Santo Agostinho. Em Pernambuco. A Maíra está ligada na nossa transmissão. Um abraço para ela. Lá vem o Juninho. Lá vem o Juninho. Dede chegou antecipando. Colocando-as na casa e tirando. Independente volta. Volta. Volta a pressionar. Michel. Olha o lançamento. Olha o lançamento. Rafael retarda a bola para o Fábio. Começa atrás com o Fábio. Juninho vai tocando. Bola aqui atrás para o Davi. Davi Araguari. Arrondinelli. Davi. Volta outra vez no Fábio. Não deu para o Adair. Não deu para o Rafael. O lateral é para o Santos. Eduardo vai movimentar. Vem aí Paulo Henrique no Independente, Fran. Daqui a pouco tem uma atração no Independente. O Independente vai mexer em une. Vai informar. Paulo Henrique, número 22, aqui no aquecimento. Conversando com o João Paulo Babalu, Fran. Daqui a pouco vem Paulo Henrique, a próxima atração do Verdão. 22, Paulo Henrique. Você curte os jogos do Amapazão. O Campeonato Brasileiro Série D. Curte também a Copa do Brasil. O futebol feminino. Toda atração do brasileiro. E os campeonatos da federação, você curte. No FAF TV e no CBF TV. Não é leve esporte, porque não é leve. Futebol é outro nível. O Luciano não domina. Vem por trás. Pegaram o Igor Renan. Dois jogadores. O Jefferson e o Eduardo. E o Eduardo foi advertido com cartão. Cartão amarelo para o Eduardo, lateral esquerdo do Santos. Aí, Fran. Confirmação no Independente. Vai entrar número 22. Paulo Henrique. E vai sair o Nenê Apeu, número 9. Nenê Apeu que começou como titular no lugar do Valdeci hoje. Vai saindo para entrar o Paulo Henrique, Fran. Nenê Apeu. Já vai deixando o gramado. Nenê Apeu. Marco e Vinícius. A bola fica para o Gustavo. O Gustavo vai sair jogando. Está jogando com o Eduardo. O Eduardo se manda, vai embora, eu vou com ele. Toca rasteirinho que manda a grama. Prova daí. Vem de graça para o Rafael. Tentou pelo meio. Jefferson Jari. Rafael matou no peito. Tentou fazer o domínio. Agora se escapou. O Santos vai embora para o ataque. Vem com o Eduardo. Toca a bola. Tentava o Leandrinho. Era o Michel, camisa número 15, que tentava aqui pela lateral. E o Rafael já vai sair jogando. Vai no alto. Tira o Eduardo. Rodinelli. Tentou o Marco e Vinícius. O Santos vai tentando encontrar espaço aqui pela esquerda. O Anderson chegou e fez a pauta. Passamos de 15 minutos no segundo tempo. Independente um. Marco e Vinícius. Santos também um. Michel. Gols foram marcados logo no comecinho de jogo com quatro minutos. Já foram marcados os dois gols. Bateu e rebeteu uma bola. Para levantar para a área. Vai jogar para o tumulto. Mateu e rebeteu. Ligado o sinal de alerta. Começou o balé na área. A bola viajou pelo alto. Muito forte. Fábio. Palma e joga para o escanteio. Uma bola difícil. E o Fábio preferiu mandar para o fundo jogar para o escanteio. O Santos tem a bola parada. Tem a cobrança do escanteio. Vem chegando. O Eduardo. Para descolar cruzamento para a área. Eduardo. Capricha para a galera do Santos. Vai todo mundo para a área. Autorizado pelo árbitro. Eduardo. Jogou para o meio da área. Jefferson não acha nada. E a bola cruza a frente do gol e vai saindo. Diga. Você reparou, Fran, que os dois times, o Independiente e o Santos, têm um fundamento em comum, que é as bolas paradas. O Independiente já teve duas chances aqui. E o Santos teve também duas chances. O Independiente até falou, o NNAP até falou na saída, que treinaram muito nesses 17 dias de folga, até o último jogo contra o Santana. e diz que também foi treinado essa questão da saída, que resultou no primeiro gol, logo com o minuto de jogo. E o Santos, que também está trabalhando muito nessa questão de bola parada, que é um jogo muito equilibrado aqui, igualando na vontade, Fran. Paulo Henrique. Bruno Lopes. Escolou cruzamento legal, procurando o Marco Vinícius. Domina o Marco Vinícius. Rola atrás. Tenta passagem. Igor Renan. Julinho que recebe. Faz o toque lá para a lateral. Marco Vinícius. Pelo meio, para o Igor. Rolou de lado. Para o Rodinelli. Pode até bater para o gol. Bateu, ficou no Dedé. Vem para afastar a defesa. O Santos vai tentar sair jogando. Vem a falta. Está parado. A falta está marcada. Dependente de estar mais. Frequentando mais a defesa do Santos. Passou a gostar do jogo e foi para cima. Eduardo. Ainda mirando Eduardo. Felipe. Felipe. Felipe para o Dedé. O garoto do torrão do Matapi. Lançamento feito. Já furou. Lá vai o Mateu Rebé. Ele esquerda. Marcado pelo Rafael. Jogou na frente. Vem de trás para atirar. O zagueiro Davi Araguari afastando. Cedendo a remeço. Mateu Rebé. Vai deixando para a lateral esquerda o Eduardo. Eduardo vai jogar essa bola para a área. Pela distância que tomou, vai jogar essa bola na área. E vem Eduardo. Jogou para a área. Dedé. Vai subir o goleiro. A bola ficou para o Dedé. Está viva essa bola na área. Sai tirando por lá o Marquinhos. E está caído o Bruno Lopes. Falta do Jefferson. Já li sobre o Bruno Lopes. Que está sentindo, Yuri, por mais. É, o Bruno Lopes que, pelas minhas contas aqui, já terceira falta aqui de toma do Santos. Bruno Lopes que voltou ao time nesse jogo também, junto com o Neném Apel. O Neném Apel que já deixou gramado. É, o Bruno Lopes aí que é uma das válvulas de escape ali, junto com o Marcos Diniz. Agora no ataque do Independente, Fran. Temperatura 26 graus nesse momento em Macapá. Juninho. Latrás com o Fábio. Levanta para o ataque. Felipe no peito, no capricho. Rafael optou pela saída. Independente se manda. Lá vem o Rafael. É mais atrás. Está dizendo o Joacir Jonathan. Jogo bastante movimentado no segundo tempo. Lá vem o Bruno Lopes. O Igor pegou o elevador, se mandou ver a falta. A falta por trás, a falta do Igor. Uma boa chance para o Independente. Na bola parada pela direita. A Gafael vem chegando. O próprio Igor Renan, que sofreu a falta, vai executar a cobrança. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Lá vem o Igor. Há 21 minutos. Segundo tempo. Vai dando empate. Independente Santos. Lá vem o Igor. Lá vem o Igor. Levantou para a área. Vem para tirar o Zé Guilherme. Dedé. Paulo Henrique. Aldair. Deve ter encaixado contra-ataque. Aldair levou vantagem. Mas chegou segurando, puxando, por lá o Julinho e a falta marcada. Ajuda a casa da hospitalidade, a Pai Santana, o Instituto Joel Magalhães, o Abrigo São José e o Monte Tabor. Invertindo o social faz bem. Nesse jogo todo mundo sai ganhando. Dedé. Juninho chegou primeiro. Vai tentar. Dedé protege. Sai jogando na direita. Juninho em cima dele. Na pressão faz a falta. Vem aí o campeonato intermunicipal. Um dos principais campeonatos da Federação de Futebol. que integra todos os municípios do Estado do Amapá. 16 municípios estarão participando da disputa. Que tem o município de Laranjal, Jari, como o maior detentor de títulos. Do intermunicipal. E Cotia da Araguari. Que nos últimos anos vem mantendo a hegemonia da competição. É difícil explicar porque o Cotias vem ganhando tudo nos últimos anos. O município pequeno, bem pequeno de Cotias da Araguari. Mas consegue fazer uma competição espetacular. E vem ganhando nos últimos anos o campeonato intermunicipal. São bons jogadores revelados lá na comunidade mesmo de Cotias da Araguari. E que tem o Davi Araguari como... Um dos jogadores do município de Cotias da Araguari. Detalhe. E o detalhe daqui a pouco vai entrar o Yuri Matheus. O Luizão que está curtindo, que é o pai do Davi Araguari. Está curtindo a nossa transmissão lá no município de Cotias da Araguari. Um grande abraço para o Luizão. A gente vai lá ainda esse ano, viu Luizão? Vamos chegar lá com você ainda esse ano. Yuri Matheus no gramado, na margem do gramado. Vai de lá, Yuri. O zagueiro Felipe, aparentemente a gente já vai confirmar aqui. Fran, sentiu a coxa. Agora ele já saiu do gramado. E o técnico Miga já pediu para o camisa número 13, Diego, e para o aquecimento. Diego, o zagueiro Felipe que sentiu ali, aparentemente a coxa. O Eduardo, desculpa. O Eduardo que sentiu a coxa. Aparentemente não vai dar mais para o Eduardo. Até pediu substituição aqui. Não, é o Felipe mesmo. É a confusão de números aqui. Há de confirmar aqui se ele volta ou não. Mas o Miga já, o Diego já mandou para o aquecimento. O Felipe vai voltando aí, o zagueiro Felipe. O Felipe é um dos principais zagueiros do Santos ao lado do Dedé. É a dupla Dedé e Felipe. Camisa 4, Felipe. Aparentemente ele vai continuar, Fran. O Miga já mandou o Diego voltar para o banco. O jogo está parado. O jogador do Independente, no gramado, sendo atendido pelo massagista do clube. Na próxima quarta-feira tem Piranga e Santana Esporte Clube. Na quinta, Esporte Clube Macapá em trem. Pela sexta rodada, já fechando a sexta rodada, a fase de classificação. A partir do dia três, a bola vai rolar já pela fase semifinal da competição. E no dia dezessete, nós iremos conhecer o campeão de dois mil e vinte e um do futebol da Bapá. Último campeonato do Brasil. Chegamos a vinte e seis minutos. João Paulo Babalu aproveita para chamar o Rafael, o zagueiro Rafael, para uma resenha rapidinha, enquanto o jogador está sendo atendido lá pelo outro lado. É, Fran, os técnicos aqui na beira do gramado já não aparentam mais a tranquilidade do primeiro tempo. O Minga já foi chamado a atenção pelo árbitro Joacir, por uma falta de... Amea só de dar um cartão amarelo, mas ficou só na conversa. E o João Paulo já está exclamando muito e já falando ali com o seu ataque. Por mais a... Toca mais tranquilo a bola, né? Independente, nesse momento, um a um aqui no Zeral. Fran. Davi Araguari está jogando. Lançamento do Bruno Lopes. Se pegar o elevador para se mandar, vai para a área. Evitou a saída. Felipe. Chega protegendo. Vem do combate legal. Tira de lá. A bola viaja pelo alto. Paulo Henrique. Felipe. Para o Dedé. Luciano. Vem buscar o jogo, Luciano. Jogou na direita. Vai passando. Mateus Rebé. Jogou na frente. O balaço para o gol. Gol! 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 do centro! No cruzamento da direita. A bola foi descaído, foi descaído. E foi para o fundo do gol. Sem chances. Para o goleiro Fábio. Num golaço. Num golaço. O Santos vai passando na frente do placar. Legal. Descaiu. Foi caindo. Foi caindo. E não deu para o Fábio. Não podia fazer nada. Mateus Rebé. Assina que a obra de arte é sua, Mateus Rebé. Dois a um de virada vai o Santos agora, Yuri. Aí fica a sua dúvida, né? Ele chutou ou tentou cruzar. Tentou cruzar ou chutou. Não importa. Não importa que a bola entrou. O Santos vira aqui do Milton de Souza Corrê. A comemoração aqui do banco. Felicidade do Rebé. O Santos vira o placar. Dois a um. E vai assumindo a ponta do Amapazão, Fran. Vai assumindo a liderança do Amapazão. O Santos Futebol Clube. Um golaço do Mateus Rebé. Davi Araguari. Paulo Henrique. A melhor para o daí. Levou vantagem. Luciano. Lá vem o Michel. Jogou no comando. Fábio. Jogou. Vai no chão e defende. O Santos vai vencendo. Vai assumindo a ponta da liderança do campeonato. Jogo bom. Não segura o tempo mais movimentado ainda. Rafael. O Independente vai perdendo a invencibilidade. Igor Renan. Na esquerda. Para o Juninho. Recebe o Juninho. Rola para o Marquinhos. De Marquinhos. De Marquinhos para Davi. De Davi para Rafael. E vem o Rafael. Traz para dentro. Joga a bola para a área. Chegou afastando, tirando de lá. O Bruno Limão. Aldaí. Leandrinho. Está caído o jogador do Santos. Vem a alteração. Daqui a pouco no time do Independente Esporte Clube. Vem a alteração do Independente. Daqui a pouco o Yuri vai informar quem vai sair e quem vai entrar. Dois jogadores vêm no Santos. Dois jogadores do Santos Futebol Clube. Vai sair o Rebepa entrando. O Jonathan. Leandrinho também sai. Diego já vem para o jogo. Alterações no time do Santos Futebol Clube. Duas alterações. Confirma quem saiu e quem entrou no Independente. Frão, alteração no Independente. Entrou o David Felipe, número 2, na saída do Rafael 13. Quem saiu? Rafael 13. David Felipe entrou com a 2. Rafael, o Santos vem embora, o Santos vem embora. Bola vem para a área. Queria a marcação. Dá falta, o árbitro manda a seguir. Marquinhos. Faz o giro só para a pauta. 31 minutos no segundo tempo. Independente 1, Santos 2. Michel e Mateus Rebepa no golaço. David e Felipe. Felipe. Felipe vem. Tenta fazer o domínio. Arranca, Rafael. Rafael está no jogo. Rafael está no jogo com a 13. A bola vai saindo para a remessor para o time do Santos. movimentar essa bola. Eduardo. Vai para a cobrança do arremesso. Tentava por lá o Aldair. Antecipou. O David e Felipe. E a bola foi embora. Só para corrigir. Que a alteração inicial era para sair o Rafael. E saiu o Anderson, camisa número 10. E o Rafael continuando o jogo. Entrou o David e Felipe, camisa número 2. Você está acompanhando o Amapazão 2021. Sexta rodada. O Independente. Vai perdendo para o Santos. 2 a 1. Marco e o Vinícius. Marcou para o Verdão. Mateus Rebepa e Michel. Marcaram para o Alvinegro. Bruno Vinícius. Marcos pela ponta. Muito forte. Tentou se jogando. Marcação do Dedé. E a bola vai saindo. Pedlaria de fundo. Vai marcando o escanteio. Joacim e Jonathan. Vem chegando. Juninho para levantar a bola para a área. Jogadores do Santos vão lá. Reclamam da marcação. No escanteio. Está valendo. Lá vem Joacim. Lá vem cobrança. Vem bola para a área. Vai ajeitar mais uma vez por lá. Antes de executar a bola no cruzamento. Vai ser formado o balé na área. Marco e o Vinícius para a conversa com o árbitro. Autorizado. Agora vai partir. Levantou. Bateu. Fechado. Chegou tirando. Goleiro Gustavo. A bola vem para a área. Do jeito que estava o Jefferson tirou. E se deu o arremesso. Chegou desafogando por lá o Jefferson. O David tinha pressa para cobrar. Mas somente agora vai colocar essa bola em movimento. Você está acompanhando o último campeonato do Brasil direto. Do estádio Zerão. Único estádio dividido pela linha imaginária do Equador em dois hemisférios. O mundo é pequeno demais. Mas eu estou no meio dele. Está caído o goleiro. Está sendo atendido. O Gustavo. Passamos de 35 minutos. Vamos chegar agora a 36 minutos. No segundo tempo. O Santos vai vencendo e vai assumindo a liderança. Do Amapazão. 2021. Se o resultado vai quebrando a invencibilidade. Do independente. Gustavo já recuperado. A partida vai ser que iniciada. Com o lateral cobrado. Pelo David Felipe. Ainda ajeitando por lá as luvas. O Gustavo. David aqui preparado para levantar a bola. Para jogar para a área. Lá vem o David. Tranquilo com o Gustavo. A bola viajou pelo alto. Vem para a área. Davi Araguari. Tentou por lá. Bedé chegou com o pé alto. Queria a marcação por lá. Jogadores do independente. E o árbitro manda seguir. Lá vem o Marco e Vinícius. A bola vem vindo para a área. Juninho. E o árbitro marca a falta. Marca a falta sobre o lateral. Bruno Limão. Trinta e sete minutos. Vamos chegar a trinta e oito no segundo tempo. Vem aí o campeonato Supermaster. A partir da sexta-feira. A bola vai rolar também para o campeonato não profissional. Fábio vai sair jogando. Fábio Blanck. Vai colocar essa bola em jogo. Levanta para o ataque. Jari vem de cabeça e tira. David. Igor Renan. Trocou figurinhas aqui com o David. Vai para o Igor Renan. Vem por trás. Jari chegou. Jorinho também chega. Ele marca a falta. Marca a falta na saída de bola do Santos. Cartão amarelo com o Rafael do Independente. Rafael recebe o cartão amarelo. Comissão técnica do Independente reclama bastante. Com duas faltas que ele não marcou. Deu sequência e depois marcou para o Santos. Revoltando aqui a galera do Independente. Junto com os jogadores aqui do Banco de Reservas. Ou até os convidados aqui. Que se instalam aqui atrás do Banco de Reservas. Estão muito atuantes aqui na beira do gramado. Cobrando muito até o juiz de dar partida. É tudo pela vitória. O Independente nesse momento está perdendo a invencibilidade. Está perdendo a liderança do Marcazão. E aqui aparentemente o Banco do Santos está mais tranquilo. Já mais amenizou. Estava bem agitado. Quando o jogo estava 1x1. Agora depois do segundo gol do Rebe. Ficou aparentemente ali mais calmo. O resultado favorece o Tando Santos. Não perde a invencibilidade no Marcazão. Os jogadores do Independente cercam o árbitro, Jonathan. Aparentemente ali o cartão amarelo para o Igor Renan. Camisa 8. Vou falar Igor Calcone. Segue caído o jogador do Independente. Igor Renan recebe cartão. Vai ser retirado agora o jogador do Santos. O jogo está parado na marca de 40 minutos. Segundo tempo. Aí o Minka já chamou. Camisa 14, Douglas. E 16, Batata. Batata que era titular. Saiu com a entrada do lado. Agora vai voltar aí a campo de jogo. Vai provavelmente entrar no lugar do Eduardo aí. Camisa número 6. Vamos a confirmar. Paulo Roberto Batata e o Douglas. Dedé. Procuro Bruno Limão. Melhor para o Juninho. Igor Renan. Rafael. Lançamento muito forte. Vai sair o Gustavo. Não tem pressa. Gustavo. O Santos vai vencendo 2 a 1. Davi Araguari. Paulo Henrique. Neyvi de Filipe. Já perdeu. Faz a falta no Eduardo. Na tentativa de recuperar a posse. A bola terminou cometer a falta. Vai confirmar a alteração, Fran. Vai entrar o camisa número 14, Douglas. E vai sair o 11, Matheus Redé. Matheus Redé, autor do segundo gol da virada do Santos. Sai para a entrada do Douglas. E também vai entrar o camisa 16. Batata no lugar do Eduardo. Camisa número 6. Vamos lá. Deve ser por cansaço, porque ele troca o lateral pelo lateral, né? Iori. É, o Eduardo, que vem aqui de dentro do campo, Eduardo marcou. Fez uma marcação cerrada ali dos pontos do independente, no caso, o Marcos Vinicius ali. E o Anderson, que jogaram muito pelos lados. Foi uma disposição altíssima aqui do lateral esquerdo do Santos, o Eduardo. Olha o Douglas. Essa do Douglas não deu para entender, né? Nem eu aqui, cara. Aparentemente, os policiais da caminharia do outro também não entenderam, não. Davi Araguari, Fábio, Paulo Roberto Batata, David. Chegou Felipe tirando. Luciano. Tava aqui, tava aqui, tava ali, tá na esquerda. Lá vem o cruzamento, lá vem o daí. Passou, tira de lá. Vai sobrar para o gol. Gol! No centro! Uma bola que veio pelo meio. Sobrou, sobrou livre. Para quem vem de trás. Foi chegando para bater forte. Para marcar o terceiro gol do time do Santos. Para colocar o Peixe na liderança do campeonato. Camisa número 13, que acabou de entrar o Diego. Bateu forte, sem chances para o Fábio. 3x1, vai vencendo o Santos. Ione Matheus. Santos que pegava essa bola, girava, até achar no ataque o Aldaí, que cruzou. O Luciano perdeu o gol na cara do gol, mas a bola sobrou para o Diego, que chutou para dentro do gol. 3x1, Santos. Santos decreta a liderança do Amapazão, independente, perde a imensibilidade aqui no zerão, Fran. 44,5. Sete minutos de acréscimo. David. Lá vem cruzamento, vem bola para a área. Tira por lá o Dedé. Deu moleza, já perdeu. Igor Renan jogou na frente e invadiu a área. Bateu na rede pelo lado de fora, levando um susto para o Gustavo. Igor Renan pediu passagem e mandou a bomba, mas a bola bateu na rede. Boa chance, hein? Aqui, Fran, mais duas alterações agora de ambos os times, ambos com a camisa 19, hein? Camisa número 19 do independente, o Valdeci, vai entrar no lugar do camisa número 4 da Via Araguari. Valdeci, que era titular, virou reserva agora, volta a campo. E vai entrar agora, daqui a pouco, na camisa número 19 do Santos, Matheus Afuá. Aparentemente, ali quem vai sair deve ser o Luciano, camisa número 9. É isso mesmo. Luciano sai com a camisa número 9, entra com a camisa número 19, Matheus Afuá. Matheus Afuá, 19. Vai saindo o atacante, o Luciano, que passou batido. Passou em branco hoje o Luciano. Jogo passado ele marcou duas vezes. Valdeci. Jefferson Jari. Felipe. Tira a bola da área. Saiu jogando lá pela esquerda. Tá caído o jogador do Santos, tá caído também o jogador do Independente. Vem chegando o Juninho, lá pela esquerda. 3 a 1, vai vencendo o Santos. O Amapazão, pra você. Quem vai ser o campeão do Amapazão? No dia 17. Vamos conhecer o campeão. Chega atirando o Felipe. Lá vem a bola, vem pra área. Proteste-se. Jogando o Bruno Limão, vai tirando a bola da área. Vem na recuperação. Juninho. Lançamento pra área. Valdeci. Não consegue eliminar. Vem aqui pela margem. O Marco Vinícius. Vem por baixo pra atirar. O Paulo Roberto Batata. David. Igor Guenã. Faz o giro. Sai da marcação. Douglas. Vai pro jogo. Olha o que faz pro Léo Fábio. Na frente do Douglas. Para aí, Igor Guenã. Faz o giro. Faz a marcação legal. David. Já perdeu pro Jefferson. Igor Guenã. Vem na recuperação. Rodinelli. Troca passes com o Igor Guenã. Era pro David. Chegou tirando de lá. O Donata. E aí a falta sobre o Paulo Henrique. Rafael. Paulo Roberto. Chega colocando a bola pro lado. Bruno Lopes. Rafael. Vem pra dominar. Lançamento feito aqui. Pelo meio. Quem saiu foi o Edu. Quem saiu foi o... O Baldaí. O Eduardo continua aqui pela esquerda. Sai jogando. Rondinelli. Vai tocando a bola lá pro centro do campo. Semana vai embora. Lá. Vem o Marquinhos. Lançamento longo. Tentou sair jogando. Juninho apertou a marcação. Bruno Limão leva vantagem. Lá vem o Douglas. Chega primeiro pra tirar. afasta por lá. Zagueira. Agora já fica dominado com o David. Vai embora o David. No corredor pelo lado direito. Paulo Roberto. Quarenta e nove minutos. Faltando três minutos. Para encerrar o jogo no zerão. O Santos vai vencendo o três a um. E vai assumindo a liderança isolada. Do Amapazão na primeira fase. Rodinelli fica sentindo. Já está recuperando tranquilo com o Rodinelli. Paulo Roberto Batata. Douglas. Lá vai o Eduardo. Bem na proteção pra tirar de lá. Rodinelli. Jefferson Jari. Michel. Igor Renan. Vem pra marcação. Falta. Tá marcando. Falta. Sobra o zagueiro Dedé. Tá caído Dedé. Tá caído também. Por lá o zagueiro Marquinhos. E o jogo tá parado na marca. É de cinquenta minutos. E meio. Segundo tempo. Vai acabar o jogo no zerão. Pouco mais de um minuto e meio pra acabar o jogo. Ajude a casa da hospitalidade. A Pai Santana. O Instituto Joel Magalhães. O Abrigo São José. E o Monte Tabor. Invertido Social. Faz bem nesse jogo. Todo mundo sai ganhando. O jogo segue parado. O Santos vai conseguir uma vitória expressiva. Três a um. Quem saiu na frente foi o Independiente. Com Marco e Vinícius. Logo um minuto de partida. Marco e Vinícius. Foi pra rede. Saiu pro abraço. Mas depois o Santos veio pra virada. Rebé, Diego e Michel marcaram para o peixe da Amazônia. O peixe que vai em busca do título de campeão. Pra voltar a representar o estado em campeonato brasileiro na Copa do Brasil e na Copa Verde. Na última edição da competição Santos não teve legal. Mas vários jogadores estavam recuperando de Covid. Segundo presidente. Olha a batida pro gol. Fábio salva. Espetacular defesa do Fábio. Bem, bem pra jogar a bola pra fora. Pra evitar o quarto gol do Santos. Vem chegando o Douglas. Douglas vai movimentar essa bola pra área. 52 minutos. Como houve o atendimento ao goleiro. O jogo foi parado. Ele deve dar mais um tempinho a mais aí. 52. Já passamos de 52. Olha o Douglas. Muito forte. A bola foi saindo. Foi saindo direto pela última linha. Fábio. Pede a bola o árbitro. Joacim Jonathan. Termina. Do zerão com vitória do Santos 3 a 1. O Santos vai assumindo a liderança isolada do campeonato. Yuri Matheus tá aí na margem do gramado. Já vai conversar com os jogadores de Santos. E do Independente Esporte Clube. É você, Yuri. Aqui muita comemoração aqui dos jogadores do Santos. Tô esperando aqui na guarda dos jogadores na saída do campo. Independente que ele tá se lamentando muito pela derrota. Vamos chegar aqui, Fran. Zagueiro Dedé é próximo de vocês. Que é um dos artilheiros. É o zagueiro artilheiro Dedé. Camisa 3. Vem com o Dedé aqui, Fran. Qual é o segredo desse time? O Santos que tá terminando, praticamente terminando a invencibilidade nesse campeonato de Mapanha. O time veio de um empate com gosto amargo pra gente. Tivemos muito tempo pra treinar, mas... Graças a Deus tivemos algum desfoque aqui, mas... O nosso time é bom, tem um eneco bom pra repor. E graças a Deus hoje deu certo. E fizemos uma boa partida hoje. Zagueiro Dedé conversando lá com o Yuri. Pode seguir aí por baixo, Yuri. Tá, a gente vai procurar aqui o jogador Independente. Aqui, Franco Valdeci, atacante do Independente. Primeiro o revés do campanato, Independente defendia a liderança e a invencibilidade. Agora, como é pra trabalhar, já visando as semifinais da Mapanha? Foi muito difícil, jogou e saímos na frente aí, mas pecamos ali atrás. Aí, segundo tempo, eles vieram com o propósito de segurar mais a bola, ficar mais ali atrás. Tentar só uma bola pra sair com a vitória. Uma noite ali que tava ventando muito, né? Como todo mundo sabe aqui no estádio. Venta aí o nosso coleiro ali, ficou meio batido na bola que o lateral deles jogou. É isso, trabalhar agora pro último jogo contra o São Paulo aí e tentar os três pontos. Obrigado, Valdeci. Valdeci aqui, Franco. Yuri Matheus, é por baixo. Obrigado você que teve na nossa transmissão, que acompanhou aqui pelo Fafo TV. os jogos do campeonato Amapaense e Amapazão 2021. Na próxima quarta-feira tem Piranga e Santana e na quinta Macapá e Trem. Foi bom estar com você. Na quarta-feira estaremos juntos na transmissão de Piranga e Santana. Até lá. Um grande abraço e uma boa noite. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto